Chagas, após várias ligações no nosso plantão, reclamando da telefonia fixa aqui da Zona Leste, parte da Zona Leste, nós viemos conferir e encontramos esta cena aqui. O pessoal que tem a responsabilidade de manutenção e também presta o serviço de telefonia para a Zona Leste, estava trabalhando, isolou a área e eles nos disseram o que está sendo realizado e por que o sinal de telefonia não está chegando em boa parte da Zona Leste. Eles nos disseram que está fazendo a manutenção depois que houve uma descarga elétrica e parte da telefonia da Zona Leste ficou sem operar. Neste caso, eles vieram, analisaram após o diagnóstico, verificaram que precisaria realizar a troca do cabeamento do lado da Zona Leste para o outro lado da cidade. Essa troca é feita de forma subterrânea. Tem um funcionário lá dentro que está realizando o procedimento, está encaminhando um fio de aproximadamente 12 centímetros de espessura e dentro desse fio são mais de 4.800 fios pequenos que estão sendo transportados para o outro lado da BR. Isso é feito de forma subterrânea, como eu disse, e esse processo começou ontem de manhã. Deve terminar apenas no sábado, segundo os funcionários que estão realizando essa troca. Parte da Zona Leste está voltando à comunicação, à telefonia fixa, está voltando gradativamente. O que estava reclamando ontem, já hoje já tem a telefonia fixa e assim por diante, porque são vários fios que precisam ser ligados para restabelecer totalmente a conexão da Zona Leste para outra zona da cidade. Com informações de Ronaldo e Gastira e mais de Rafael Souza, voltamos para o Balanço Geral.